Mais uma animação do Whindersson feita pelo Animalex Mas muita gente gosta também de carnaval Eu não gosto de carnaval E eu particularmente, eu gosto de toda aquela cor do carnaval Eu gosto muito, mas eu não gosto de carnaval Porque todo carnaval é a mesma coisa Isso é verdade É o cara em cima do teu cantando Vamos aqui Eu quero ir Gosto que eu venho só a chefe E a galera leva a sair Você liga no jornal Neste carnaval morreram apenas 350 pessoas E agora vamos para os esportes Neste domingo o Vasco empreta o Botafogo Foda-se, tá nem aí Todo carnaval a cerveja ficou oi da cara Tem que ir com ele comprar não Em Salvador fui comprar a cerveja Falei, meu Deus, dá uma cerveja Quanto é uma cerveja? A média disso é 15 reais Falei, meu Deus do céu Eu tô na imaginário Todo carnaval tem um filho Agora conta latão pra gringar caro Nossa Nossa Sim Aí vai o tio parar pra anunciar Não sei o que Filho seu, eu tô perdido aqui Nossa Nossa Mano, é uma buvuca de gente Até sem achar essa criança Nossa Olha o que for para esse menino Vem buscar o para esse menino Vem buscar o menino Vem buscar o menino Alô O moleque todo remelento Eu tava no carnaval só assim E eu senti aquela leve vontade, né Aquela pontada Porque a diarreia, ela tem três níveis Ela tem aquela pontada Que ela te dá pra te dizer assim Olha, não tá tudo muito certo por aqui não Que é que você tem que se localizar Pra procurar o lugar mais próximo Começa a fazer uns No estômago Vai dançando e correndo Mas dá um desespero De você não estar no banheiro Não era o banheiro químico Banheiro químico Banheiro químico é coisa engraçada de falar, né Quando tu fala banheiro químico Eu imagino um próprio banheiro Que faz a merda dele Ele pega Olha, bota aqui É o banheiro do Breaking Bad Mas não era esse Era o banheiro público Aquele banheiro que é Muitos banheiros E é feito tipo pela prefeitura Aí eu entrei Aquela merda Aquela miséria Sabe o banheiro público Eu acho que o povo pensa assim Ah, é público É público Eu vou cagar na parede É público Então pode cagar na parede Não dá nada Nossa senhora Você não encontra um troço desse Que não tá com cheiro ruim É bizarro Aí eu falei Que eu vou cagar aqui nesse banheiro Tá tudo cagado de merda Porque a mulher Ela tem a técnica A mulher sabe cagar no banheiro público Ela tem a técnica Ela chega no papelzinho Faz assim Coloca papelzinho No centro direito No troço Não, mas os zoos É tudo porco Carga na parede Mija no teto Tá louco Aí chega bem pertinho Faz assim, ó Ai, caguei Aí o terceiro aviso da diarreia Que é quando parece que o cu Tá mastigando um chiclete Que ele não tá aguentando Mais ele tá mastigando um chiclete Ai, meu Deus Que agonia Caralho, meu irmão Você que quer saber? Tô nem aí pra essa porra nenhuma, não Aí você... Já tá tudo sujo mesmo? Vai embora Assim, porque tipo assim Quando você tá com diarreia Se você senta e você solta tudo de uma vez Vai fazer assim, ó Nossa 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 Que você... A pressão Você alivia do cu E bota aqui, ó Aqui, ó Você fica assim, ó Aí eu dei aquela segurada Só aqui, assim, ó Só que teve uma hora Que eu não aguentei Foi assim, ó Se eu tivesse O lugar do mundo As pessoas teriam entendido Talvez alguém tivesse Me oferecido Um ar pra cu Bom, se você está Se sentindo bem Eu me perdi Da minha mãe agora Mas eu posso Até comprar um remédio Pro senhor Tá bom Eu só escutei isso aqui, ó Eu lá segurando Aí escutei assim Caralho Caralho Vai ligar a moto Aqui dentro mesmo, né, Major? Feliz ano novo É festa de domina Agora o carnaval inteiro Já sabe que você está cagando Nossa, ainda bem Que as poucas vezes Que eu já tive que ir Num banheiro químico Foi só pra poder mijar Pra cagar não Porque... Não Eu prefiro voltar pra casa Do que ter que usar Um troço desse Pra fazer o número dois Não rola Pelo menos pra mijar Você não precisa encostar em nada No máximo no chão Então tá tranquilo Mas e você Gosta de carnaval? Fala aí nos comentários Eu prefiro ficar em casa Jogando Acho muito mais legal Do que ir pro meio De uma muvuca Um monte de gente suada Ficar ouvindo música chata Mas aproveita agora Pra clicar onde os vídeos Tô aparecendo aqui do lado Clica aí Que você já vai pro próximo Vai sempre clicando No vídeo do final Que aí você assiste Um monte de vídeo Um atrás do outro E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau Tchau Tchau